E olha, vamos falar do último ganhador da MSCAP, que é aqui de Três Lagoas. Nessa matéria, a gente vai conhecer então o ganhador e mostrar como também concorrer aos grandes prêmios desse título de capitalização, a MSCAP. O empresário Daniel Alves Teixeira Júnior, que mora no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, foi o grande sortudo do último sorteio realizado no domingo, dia 20 de fevereiro. O sortudo leva para casa uma Fiat Toro no valor de R$ 130 mil. Será que o coração saiu pela boca quando soube da notícia? Quem responde é o próprio Daniel. Ah, o coração está a mil. Eu nem estou até agora sem acreditar que eu ganhei esse prêmio. Para mim, isso vai ajudar muito. Daniel sempre comprou títulos de capitalização do MSCAP na esperança de chegar o dia em que se consagraria ganhador. Eu sempre comprei para poder ajudar o Hospital do Amor e também concorrer com a sorte. Primeira vez que eu ganhei um prêmio grande. Nunca ganhei nada. A MSCAP é um título de capitalização. E para quem não conhece, parte da verba da venda dos títulos são direcionados para o Hospital de Amor de Campo Grande. Para quem se interessar em ser um vendedor ou para quem toda semana está interessado em concorrer a diversos prêmios, basta vir aqui na rua Eumano Soares, número 168, para retirar o seu título. Os preços habituais dos títulos variam entre 10 e 20 reais, mas há semanas em que os títulos são vendidos a preços promocionais. Como nesta, por exemplo, que por apenas 5 reais o comprador tem a chance de concorrer a carros, casa e prêmios em dinheiro. Além de Daniel, outros ganhadores da cidade e da região já foram contemplados em outras ocasiões. Os sorteios acontecem todo domingo. Aqui em Três Lagoas, quem tem interesse em saber mais detalhes, ser um dos vendedores dos títulos de capitalização ou até mesmo abrir um ponto de venda da MSCAP, é só falar com a Bianca Dayon através do telefone 67 981 26 06 40. Daniel já disse que não vai parar de adquirir os títulos, pois acredita que assim como ganhou seu carro zero quilômetro, pode ter a chance de ganhar muito mais. Já garantiu da semana que vem, já está garantido já e todos aqueles que às vezes acham que não tem sorte, tem que comprar para poder ver se consegue. E comprar e ajudar o hospital e também, às vezes é o dia da sorte, ninguém sabe qual é o dia da sorte. Tchau, tchau.